Música Porque ainda ontem uma pessoa comentou lá no canal Dizendo que com mato-florzinha não é com mato-florzinha caipora Mas só para deixar claro, aqui no Nordeste A gente conhece a caipora como com mato-florzinha É o mesmo personagem É o mesmo personagem Caipora é mais lá para o sul né pai Não, aqui também chama É porque é mais popular o nome com mato-florzinha Então só para deixar claro É varia de região para região Justamente, e a linguagem, a cultura nossa Vamos mandar um abraço aqui para nossos patrocinadores Nosso amigo Silvan Porto Um abraço para Silvan Porto Lá da Marcenaria Inteligente de Campina Grande E também um abraço para Júlio César e Júlio de Romero Que é da Romero Material Construção, lá de Soledade Nossos parceiros desde o início Nossos parceiros comerciais Começaram, nós estávamos bem pequenininhos Hoje nós já estamos maiorzinho um pouco Graças a Deus Agradecer a nossos espectadores Nosso público, aqueles que seguem nosso trabalho Que admira o nosso trabalho E chegamos a 50 mil graças a vocês todos do Brasil Um abração bem grande Maior do que o Brasil Porque a gente já está no Japão, Portugal Exatamente, mandar um abraço para o pessoal do Brasil E também brasileiros que moram fora Que sempre mandam um abraço para a gente O pessoal sempre pede um alô Infelizmente não tem como a gente mandar alô para todo mundo Mas a gente manda um abraço para a gente Generalizado, para todo mundo sem citar nomes Isso mesmo, para todos os fãs do canal Mandar um abraço bem especial aqui para uma pessoa Só para ela Esse alô é exclusivo para a moça Nossa amiga moça lá de Pedra Lavrada Um abração minha amiga moça E nos recebe tão bem, juntamente com o seu esposo Ulisses Meu amigo, amigo de pai Que também estava devendo algumas Como é o nome da frutinha? Eu esqueci até o nome da fruta com você Esqueci também Mas aí que ele, eu ia falar só em moça Já que você falou em Ulisses, tudo bem Para ele não ficar com ciúme, né? Justamente, um abraço aí para vocês Ô seu Domingo Seriguela, rapaz Disco voador, o senhor já viu por aqui de noite alguma vez? Bola de fogo, esse negócio Bem, o senhor perguntou muito bem Eu estou deitado lá em um arpendo velho O povo chama um terraço Ou tu chama um não sei o que É lá um arpendo que tem na minha casa Sim, na sua casa E passa aquele troçozinho Toda vez, mas só passa naquela linha Assim, piscando Um troçozinho meio baixo Sim O povo diz que se chama, não sei se não é satélite É um... É um drone? O drone É o drone É o drone É o drone Passa voando, não sei fazendo o que Mas passa sempre? Passa sempre, toda semana eu vejo A sua casa é meio perto do acelho da cidade, né? É, bem pertinho do acelho da cidade Aí o senhor vê isso Vejo Aí sempre passa? Passa e eu não... Passa baixinho ou passa alto? Passa baixinho, piscando e não é muito ligeiro não Quase toda noite Quase... Quase... Sempre duas vezes por semana passa isso É, o drone é uma tecnologia nova que existe na cidade, né? E é, não é? É Mas antigamente existia aquela história dos discos voadores, quando moravam no sítio, né? Eu sei E muita gente nessa região relata a história disso aí, né? O senhor nunca viu não, aqui no sítio não? Não vi não, o discos voadores não vi ainda não Mas se ele quiser pegar o senhor e levar lá pro outro planeta, o senhor vai, não? Ele traz pra trás, porque lá eles não querem um cabra feio do jeito de eu, não, viu? Mas se ele levar o senhor pra lá, o senhor chega lá, vai ensinar a poesia os cabra de lá, né? Lá talvez eu entrasse, era pelo cano, meu amigo Porque eles não gostam de ir paraibando Aí é Mas meu pessoal, o que fizer conta de mim, tá fazendo Muito bem E eu faço também Aqui é capim, né? Todo implantado A terra aqui, o senhor corta ela com o quê? Com cultivador Ah, o senhor tem um cultivador Eu tenho um tratorzinho, mas não aguento trabalhar com ele não, porque o bicho é bruto, que é danado E é, rapaz O senhor tem Tem Um tratorzinho Elétrico É a diesel A gasolina A gasolina Tem O ano passado Veio uma mosca Ninguém pôde apanhar feijão Foi, foi Este ano tá desse jeito No umbu Os imbuzeiros caíam uma safra Muito pouquinha A grande que deu depois que foi, olha aí Caí em todinho Caí em todinho São pragas, né? Que aparecem Imbu, você caia, mas deixa eu em pé Deixando o senhor em pé, tá bom, né? Tá bom E aí? Capim tá bonito, rapaz Isso aqui eu quero fazer uma planta desse capim Sim Até pra quando chegar a feia, caiu É, muito bem Como é o nome desse capim? O povo chama, é capim elefante Mas o povo chama capim fumelô Ele é melhorado, deve ser É É, ele é melhorado Laboratório É, não é? Não tem chuva, não semeado Isso aqui é porque a lavoura tá nova Sim Mas quando for a semana quente Eu tô me arado Daqui a um mês tá lindo Tá lindo O senhor vem contigo Vem A sustentação Como é o nome desse lugar mesmo? Pedra de fogo Pedra de fogo Mas o povo chama aqui de maloca, né? É, tem Tem essa história de maloca Mas maloca é quem comprou terra Lá a Sevilinojó Sim Porque Chico de Zacaria Diz que Vieram, compraram Cada um comprou umas 50 de terra Fizeram Uma casinha Veia de Taipo Aí Chico de Zacaria Sim Comando um pé de burro Dessa Também ele tá virando uma maloca E ficou pro maloca Ficou pro maloca Mas aqui mesmo é pedra de fogo Pedra de fogo Mas quem pergunta Tu vai pra maloca Eu digo Eu sou maloqueiro Onde é Cleidia? Queilha? É Queilha Ô, o seu Seu Eu esqueci Eu não vou chamar de domingo Seu domingo Aqui é município de Oliveiros, né? É município de Oliveiros Sim Diga e não tenho medo Nem peço segredo Minha terra boa Deu moré é Oliveiros Muito bem O senhor sabe alguma poesia decorada? Alguma poesia conhecida? Algum poema? Alguma coisa? Poema não sei não Mas eu vou contar como era Quanto? Oliveiro Oliveiro Isso aqui se chamava antigamente São Francisco São Francisco, era Aí Era Distrito de Solidade Era São Vicente do Ciridó Era Distrito de Solidade Era Santo Antônio Distrito de Solidade Aí desmembrou Geronço Nobre Caveio Desmembrou Oliveiro O primeiro prefeito Foi Zequinha Marinho? Não Foi não Foi o que ganhou a eleição Mas foi um estado Orlando Brito Conhecido por Landu Ah foi, né? Foi Foi o primeiro prefeito Botado assim Era Na época era nomeado Era, nomeado Nomeado Aí lá em São Vicente do Ciridó Foi Claudino Cândido Conheci Conheci ainda Já velhinho Aí vem Eu disse Mas pra que os lugares Tão pequenos Passa pra ser município Passa pra ser cidade Mas acho que quem ficou do mesmo tamanho só foi eu Os lugares tudinho cresceu Cresceu é tão grande O Oliveiro é daquele tamanho São Vicente São Vicente tá grande Tá grande Tá, tá Agora São Tantanho é mais atrasado É, São Tantanho é a sede Mas o distrito era São Vicente cresceu mais do que a sede Aí botaram Botaram Houve lá um rebuliço Um aborrecimento Mas ficou Pela Foi A cidade Ficava São Vicente mesmo É A cidade da no chativa é São Vicente É A sede da no chativa Então o senhor conheceu Oliveiro quando era São Francisco Era São Francisco Quando eu cheguei aqui em 64 já tinha passado pra ser Oliveiro Oliveiro Parece que foi em 62, né? Foi em 61, tá lá 61 No dia 28 De fevereiro De 61 Ele passou a ser Oliveiro 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 sempre teve bons prefeitos? Teve Tem esse prefeito agora Que uns dizem que ele não fez nada Outros dizem que foi quem mais trabalhou E a mim me conta Que foi trabalhador demais Demais, sim Tinha lá um grupo Nosso amigo Deusinho Mandou um abraço pra ele, né? Ô, peraí Compadre Deusinho Gente boa O senhor tá muito distante Mas meu coração tá te alcançando Eu tô te mandando um abraço Porque a união vai vencendo e vai continuando Então o senhor alcançou todos esses prefeitos que passaram por aí? Encontrei É Vilásio É Vilásio É Vilásio Eu vi lá uma pessoa melhor do que todos Gente boa, né? Mas o povo não acreditava Mas ele foi prefeito ainda uma vez ou duas, né? Foi umas duas Lídio Meira, nosso amigo lá dos campos Foi prefeito Eu quero mandar um abraço pra Lídio Meira lá nos campos É isso Danilo, filho dele Danilo, que é uma gente muito boa E por causa disso eu tô aqui, meus amigos Sem dizer nada pra maltratar Nem dizer coisa à toa Muito bem Todo mundo é nosso amigo, né? Isso aqui Isso era da grufura de um cabo de inchada E era, rapaz? Era Era dois Aí uma menina chamada Arlete Veio lá por um Aí matou Morreu Esse ciclo e outro tá desse tamanho Rapaz, o tamanho desse pé de pereiro Então quando o senhor chegou aqui Ele já tava aí Mas era novinho ainda Era da grufura de um cabo de inchada Rapaz, só Hoje tá desse jeito Não é, rapaz Seu Vânjo O senhor se lembra antigamente das adivinhações Que a gente brincava de adivinhação Quando era menino Conta aí umas pra ele Eu sei Faz umas adivinhações aí Eu perguntei lá um velho O que é que tá no carcanhar E só atinge a barriga Ele não soube dizer Sim É uma espora Pro camaradão É mesmo, rapaz Faça adivinhação aí pra eu ver O povo hoje não sabe o que é isso não Mas era muito bonito antigamente A gente perguntando aos amigos Não era naquela roda de conversa Que vem Cai em pé e corre deitada E nem tem Nem tem perna Nem tem mão E fim de cavar no chão É a chuva É a chuva O povo dizia assim O que é o que é Aí a pessoa respondia Como era? Faz aí Aí o que é o que é Vem no mato Acabando com tudo Quando chega numa maiada Se acaba a força Se chama, sabe o que? Sim O fogo dentro de uma maia O fogo é mesmo Passa dentro d'água e não se moia É a resta do sol É a resta Tá certo Eu trouxe uma gaia Plantei Isso aqui pega mais do que precisão Na casa de pobre Do que lá em casa? Isso é cajarano ou é cajá? É o povo chama embudo do cajá Do cajá Do pará É uma coisa assim Pronto Agradecer ao amigo Por nos contar Nos mostrar seu lugar Seu lugar tão bacana Nos mostrar sua vivência Uma vivência simples e digna Nos contar tanta história bonita Eu saio daqui muito feliz E muito grato Por o senhor nos receber tão bem Agradecer ao nosso amigo Chico De Zé Tubib E a todos A família Por nos ter trazido até aqui Nos colocado em nossa mão Essa joia que é o senhor e sua família Ah pois Muito obrigado meu amigo E o presente maior que eu encontrei na minha vida Foi o seu Elia Na minha casa Que ele disse a eu que ia trazer E nós íamos nos encontrar um dia Foi Eu tive essa surpresa hoje Tão grande E tão maravilhosa Pois o senhor é uma pessoa Alegre e formosa E o senhor é uma pessoa simples Porém muito educado E muito sábio Parabéns por tudo isso Obrigado 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 E00 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 Obrigado.